O curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada é um percurso formativo que tem um foco na prática. É um curso fortemente prático, muito orientado para as necessidades do mercado de trabalho. Com esta formação, vai adquirir um conjunto de conhecimentos, de competências, de ferramentas que muito vão ajudar a enfrentar os desafios profissionais com uma preparação adequada. Para conhecermos melhor esta formação, vamos consultar o site da Certform. Em certform.pt temos acesso a todos os cursos que atualmente disponibilizamos em e-learning e live streaming. O curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada está disponível na forma e-learning, a partir da plataforma de e-learning da Certform, 24 horas por dia, 7 dias da semana disponível. E através do live streaming, com sessões síncronas, aqui o curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, ele tem uma data de início. Esta formação, ela tem a duração de 50 horas. E os grandes objetivos deste curso passam por executar a contabilidade de uma empresa de acordo com o sistema de normalização contabilística, utilizar diverso software de gestão na área administrativa das empresas, conhecer todas as obrigações fiscais e contabilísticas das empresas, obter conhecimentos práticos e atualizados sobre a tributação do rendimento, quer do IRS e do IRC e da despesa, o IVA, conhecendo as obrigações declarativas fiscais, as obrigações de pagamento, o calendário fiscal mensal e anual das empresas. Será capaz também de conhecer e aplicar os meios legais de economia fiscal, através da utilização de benefícios e de incentivos fiscais conforme as normas, ser capaz de preencher as declarações e modelos exigidos pelas entidades oficiais e desenvolver conhecimentos práticos de modo a estabelecer relações entre a contabilidade e as incidências fiscais. No âmbito da fiscalidade, ao longo do curso vão sendo trabalhadas várias obrigações fiscais, muito baseadas no portal das finanças, onde vai, a partir de software proporcionado pela autoridade tributária, fazer a simulação da entrega de um conjunto de declarações fiscais. Para além disso, a contabilidade da empresa vai ser executada através da aplicação de contabilidade da SAGE for Accountants. Nós utilizamos esta aplicação no curso e o processamento de salários é realizado a partir da aplicação de gestão do pessoal. No processamento de salários vai aprender a executar o processamento de salários de uma empresa e, posteriormente, emitir todas as obrigações de caráter mensal e anual a que as empresas estão sujeitas. E do ponto de vista da contabilidade, vai aprender a executar a contabilidade no software e, a partir do trabalho corrente, vai emitir os balancetes de caráter mensal até chegar à fase do encerramento anual das contas, onde vamos proceder ao fecho das contas e, também, à elaboração das demonstrações financeiras, com um especial enfoque no balanço, na demonstração dos resultados e na demonstração dos fluxos de caixa. Esta formação, ela está organizada ao longo de cinco módulos. O primeiro módulo trata da prática do IRS da Segurança Social e do Processamento de Salários e o processamento de salários em contexto informático, no que diz respeito à Segurança Social, um foco nos trabalhadores dependentes e nos trabalhadores independentes, no IRS, o IRS na perspectiva da empresa e, também, o IRS na nossa própria perspectiva de contribuintes, sujeitos passivos, o modelo 3, os vários anexos e o cálculo do imposto ou a pagar ou a receber. A prática de contabilidade de acordo com o sistema de normalização contabilística, com foco no lançamento de abertura de escrita e, depois, no trabalho corrente, que envolve o ciclo operacional, o ciclo de investimento e o ciclo de financiamento da empresa, culminando com o encerramento anual das contas e a produção da informação financeira pelas demonstrações financeiras. O módulo número 3, a prática de IVA. Aqui vamos trabalhar aspectos fundamentais do código do IVA, bem como um estudo detalhado da declaração periódica do IVA para, posterior, envio a partir do portal das finanças. O módulo número 4 trata do IRC e da informação empresarial simplificada. O IRC, no que diz respeito à passagem do resultado contabilístico para o resultado fiscal da empresa, e temos aqui o regime simplificado e o regime geral, um estudo detalhado da declaração modelo 22, com vários casos práticos, e também uma análise dos principais anexos da informação empresarial simplificada. A formação vai sendo acompanhada através do software de gestão e pelas aplicações que nos são proporcionadas pelo portal das finanças, onde vamos fazer um conjunto de simulações de entrega das declarações para que a formação seja o mais aproximada possível daquilo que efetivamente vai encontrar no mercado de trabalho. Quanto ao certificado de formação, no final do curso será emitido um certificado de formação através da plataforma Sigo. Trata-se de uma formação certificada e como formação certificada, no final do curso terá acesso ao seu certificado de formação profissional. Caso o curso seja proporcionado pela entidade patronal, no âmbito de uma formação certificada, este curso permite o cumprimento das 40 horas de formação contínua obrigatória que as entidades patronais terão de proporcionar. Aliás, este curso tem a duração de 50 horas, muito acima daquilo que é o mínimo consagrado no código do trabalho. No site, a certa forma, pode consultar também o funcionamento da formação live streaming e e-learning, o preenchimento da ficha de inscrição e caso venha a fazer o curso através da forma e-learning, após o envio da ficha, vai receber imediatamente as credenciais para poder entrar na plataforma de e-learning. Caso seja live streaming, vamos aguardar até à data de início do curso para que depois possa entrar no Zoom e fazer parte da equipa de formação. Quanto ao e-learning, é na plataforma de e-learning que poderá fazer esta formação. Uma plataforma de 24 horas por dia, 7 dias por semana, disponível. Como é que funciona a plataforma de e-learning da certa forma? Quando a opção do formando é o curso ser realizado através da forma e-learning, são-lhe atribuídas as credenciais para que possa fazer o login na plataforma. E aqui vai ter acesso à oferta formativa e muito concretamente ao curso em que se inscreveu. Se for no curso de contabilidade, temos a versão de 2022 do curso prático de contabilidade e fiscalidade com informática aplicada, onde está todo o percurso formativo que vai ter de realizar. Ponto a ponto, passo a passo, a não só a visualização das videoaulas, como o estudo dos manuais, os vários casos práticos sempre resolvidos em videoaulas e no final dos módulos temos testes tanto de avaliação intercalar como final. E aqui estão contemplados os vários módulos. O primeiro módulo, o IRS, a segurança social e o processamento de salários. Depois temos o módulo do IRS na perspectiva individual, a prática de contabilidade com informática aplicada, todo o percurso, a prática do IVA, todo o percurso formativo e, finalmente, a prática de IRC e a informação empresarial simplificada. Quer live streaming, quer por e-learning, uma formação muito prática, muito orientada para as necessidades do mercado de trabalho. Muito obrigado por ter visualizado este video. Até breve.